E eu vou jogar hoje de Nurgle, porque eu vou ter que fazer a conquista mundial com essa mala combinada, né? Eu joguei bem pouquinho com ele, é a facção que eu mais gosto, dos deuses, né? Então eu vou treinar um pouco com ele aqui hoje, pra gente aprender a jogar com ele, porque depois se eu chegar a conquista mundial eu vou só passar vergonha, né? Então vamos ver aqui. Nurgle. Nurgle também conheceu como o Senhor da Peste, é o deus do causa da doença, decadência, morte e degradação. Talvez ele seja mais velho dos irmãos dos deuses, pois o processo de decadência começou com a vida. Ainda assim, Nurgle também é a personificação do renascimento, afinal, a atrofia faz parte do ciclo da vida, sem a qual não há o nascimento do novo. Então aqueles que abraçam Nurgle aceitam a própria perdição com bom humor. Desfigurados por doenças e mutações, eles desejam espalhar as bênçãos do avô, as pobres almas que passam ilesas pela vida. A difusão das pestes difunde também o poder e o status que Nurgle tem entre os irmãos dele. Ele se enfraquece quando não há fome e os mortais estão saudáveis, mas rapidamente se eleva quando os seguidores deles falam doenças letais. Tá, a gente vai ter pestes, crites e mini-pestes no mundo afora, ou contaminem suas próprias posses. Construções cíclicas. Povoados crescerão com o tempo, depois esmoercerão até o ocaso. Ok. Então a gente vai jogar com o Kugaf, o pai da peste. Kugaf, o pai da peste, o pragricultor putrefante, é um dos escolhidos favoritos de Nurgle. Fascinado pela criação de novos contágios, ele frequentemente viaja usando imortais para testar novas criações no campo de batalha. Kugaf é motivado pelo desejo de criar praga perfeita, capaz de infectar até os próprios deuses. Efeitos da facção, crescimento 10, custo de recrutamento menos 35% para os Nurglets. Eu falo Nurgling, mas Nurglets é foda. Vida de recrutamento mais 40% para os Nurglings. Efeitos do Senhor, custo de infecção menos 50% para o exército. Corrupção de Nurgle mais 2 na província local. Chance de espalhar peste mais 15% para o exército do Senhor. Ok, a gente começa meio que no norte de Norska. Bem aqui, aqui é o final de Norska, bem aqui. Ok, vamos lá ver o que a gente consegue fazer com ele. Mas existe uma maneira de entregar ele de volta pra lá. A promessa do espécimen definitivo para seus experimentos. Ele ficou bem escondido por um bom tempo até das páginas do tomo das sinas. Eu vaguei a esmo até encontrar seu rastro tóxico. O que me levou ao subterrâneo preci... Ao subterrâneo, preciso fazer minha proposta rapidamente antes que eu pereça. O que me levou ao subterrâneo? Eu levou ao subterrâneo. Eu levou ao subterrâneo para o subterrâneo. O Kugas me achou só um outro espécie para seus experimentos grotescos. Antes de me consumir, eu escolhi algo mais fácil. Pelagor tem preso do deus de Kislev. Oh, how delightful. If Belego has struck, there'll be plenty of carrion for me. Erson himself lies dying, fatally wounded in the Forge of Souls. A dying god. The finest corpse from which to blow a plague. A god pox, mighty Kugath. A god pox. Why you tempt me, old man? But I cannot reach the Forge of Souls. The Maelstrom prevents us. I can breach it and guide you to the dying bear. And why would you do this, little healthy mortal? For a single drop of Erson's blood. That is my fate. E-E-E-E-E-E. Darn! Blood, for you. The body, for me! E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! Tch! Se eu passar a cutscene eu já respondo vocês, peraí. Eles vão começar a falar no começo aqui agora. Nosso objetivo é harvestar o corpo do deus. O perfeito espécie para criar as mais unhôlias de plagues. O deus deus. Eu amo os mercos, mas esta vez eu preciso de certeza. Infected você vai se, se você não me permitiu ver. Nosso viajamento do galoço do galoço para os seios descanso. Nosso viajamento muito perto do moradores mortais. Tudo melhor para você descarar suas brusas e garantirámos que somos suficiente poderosos para abencar o reino do caos quando o tempo vem. Ogers encroacham na terra e se descaram na gluttporta. Porto, nosso ponto de acesso para o mar de fracos. Fale-se de eles. Nós devemos estar preocupados de deixar nosso esterno flank exposto, mesmo quando olhamos para o sul. Por que os dwarvos amados recolonizam o Caragdum, uma cabeça na Oeste do Caos. Eles não têm a intenção de perder. E, no sul, apenas ao mar, são tribos de mortais, seguidores dos Dormes. É fácil de corromper e fazer puppete de, ou até, vanquish. Vão para os seus prédios. Mas é através do Black Blood Pass, onde o frail Kislef está supino e pronto para a infecção. Você vai trazer miseria para os seus povos antes de desfilar seu Deus. Eu vejo que você está ansioso para começar, Feculente Brewmaster. Então, deixe-nos conquistar em nome do meu pai. Ok. Deixa eu subir a câmera de novo. Tá aí. Tá aí, o que eu vou mandar aqui? Vai de ogro hoje? Não, porque eu acabei de começar a campanha. Ahn... Zem para quem vai começar. Qual é a Comer Kislef? Pode ser Kislef ou os Demônios do Caos. Quem é SV? Não, acho que ele nem existe. É só criado para o jogo para ser um consoleiro mesmo. Mas consegui encaixar ele bem legal na história. O jogo deles. Putra que fãs de Nurgle. Servos de Nurgle que estão em guerra, automaticamente vão encontrar em qualquer facção que não seja do Caos. Tá, isso aqui, evidentemente, é qualquer facção que seja do Caos. Que faz sentido. Por isso que a gente estava em guerra, estão direto com os Demônios do Caos. Pestes. As facções de Nurgle podem criar pestes com efeitos personalizados e disseminá-las para os efeitos incautos. Construções Cíclicas. Quando as construções de Nurgle são finalizadas, eles passam a crescer organicamente. Depois, eles descamam seus próprios pedaços e retornam ao estado inicial, quando o ciclo se reinicia. Crescimento Nurglano. A taxa de crescimento das províncias controladas por Nurgle depende do nível local de corrupção de Nurgle. O Grande Jogo. As facções de Nurgle participam do Grande Jogo, disputando com outros seguidores do Caos, que espalham mais corrupção aos Reinos dos Mortais. Ok, tem que dar o exército dos desfomeados para ganhar um pestilento. Na parada das construções de Nurgle, você não constrói o level 1, o level 2, o level 3, o level 4 da construção. As construções você só constrói no primeiro nível, é mais caro fazer isso, é bem caro na verdade. Esse aqui que é 5 mil no primeiro nível. E aí depois a construção vai evoluindo o ciclo inteiro. Então você vai liberando as unidades. Chegou aqui, você vai liberar um em pesteado. Chegou aqui, ontem em pesteado. Chegou aqui, em pesteado e glorificado. E aí vai fechar o ciclo inteiro e vai ficar voltando, voltando, voltando infinitamente isso aqui. Então tem que tomar muito cuidado com o que você está recrutando, porque pode ser que não tenha para recrutar depois. Isso é para qualquer construção, não é só de recrutamento não. Até as de economia, menos essa aqui, né? Proteção. Então a marca level 5. Objetos de Nurgle seria bom começar a liberar, porque depois já veio o moedor de Nurgle, o level 5. Embora as em pesteadas são uma das melhores coisas para começar. Deixa eu ver, vocês têm 32, 20, 42 de velocidade. É, os em pesteados são bem mais tanques que vocês, se quiser brigar com os ogros. É, eu vou pegar os em pesteados primeiro. Mas sendo mais tarde, os restos mortais que sucumbiram à peste de Nurgle ressurgem como brotos de carne nos jardins pestilentos dele. Com as almas, atira a colo. Pesquisa. Sete é o número do Senhor da Peste. Sete são as formas com que Nurgle transmite suas mazelas a mortais e imortais. Invoque os métodos dele e torne-se um abençoado vetor. Eu vou começar com... Sintoma de peste-febre. Papulas pestilentas, não sei como são essas. Papulas pestilentas, qualquer. Ah, então aquela ali é boa. Depois daqui então, reduz o tempo de ciclo. Não, nem começou a oficina do jogo ainda, Daniel. Os bônus do Senhor. Onde eu consigo ver isso aqui agora? Fez de campanha. Eu acho que dele é só bônus pros Nurglings. Ficarem mais tanque e mais barato pra recrutar. E de campanha, custo de infecção reduzido 50%. Corrupção de Nurgle mais 2%. Chances de pagar patch mais 15%. Quero não atacar esse maluco aqui. Na primeira batalha de lei, temos que lutar, né? Vamos deixar os Nurglings no meio, né? Que eles vão ser a nossa bruxa. Curiosos do caos de Nurgle tem veneno. Noicinho. Vocês definitivamente precisam de um visual novo, meus filhos. Essa minha cavalaria tem projétil. Vou usar bastante ela. E o Kugaf. Kugaf, Kugaf. Sendo carregado por seus... Nurglings extremamente fortes que estão aqui embaixo. Eu só queria que no modelo dele tivesse realmente um caldeirão na frente dele. Porque o projétil dele é literalmente ele mergulhando os Nurglings num caldeirão de doenças pra testar nos inimigos. Mas, infelizmente, ele só arremessa aqui e não tem o caldeirão. Quem sabe saia o modelo depois. Que coisa. Pode tirar os outros touros aqui. A fúria do Nurgle tem ataque mágico e ataque venenoso. Vamos cercar esses Gnoblers de... De Nurglings. Vamos cercar esses Gnoblers de... É tanto o Nurgling que óbvio que ele vai correr. Isso funciona. Infecção é inévitaível. Não acontece. O Nurgle, vem. Vai der muito dano mesmo. É só para gastar mais. Decidem-lhes! Kuga, por favor! Comece a morrer! Tadinho de sapinho, cara. A batalha já acabou, amigo. Se quiser desistir, hein? Cara, eu acho que ele tem, só não lembro qual é a unidade grande. Mas deve ter, sim. É, os jogos ali eu não vou alcançar o inferno, velho. Os jogos estão correndo! O dedo! De... 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 Ele tirou da barriga dele um trip pra jogar. Daqueles ali eu vou fugir mesmo, paciência. Tem mais um debuffo nesse cara aqui. Tá, ele mataram todo mundo. Deixa ele bem machucado, só porque eu vou ter que atacar de novo por causa do Zubi fugiu. Mil e cem, mil, novecentos, oitocentos, setecentos, seiscentos, quinhentos, mais um pouquinho. Ae, opa, quase. Aqui a gente tem no pós-batalha aqui. Incubar prisioneiros, expõe os prisioneiros da infecção, depois incube os estregais para sobrar. Devorar reféns para fortalecer a hausse demoníaca. Ofere ainda como tributo, envia as almas desses prisioneiros ao senhor das moscas. Eu acho que eu vou incubar, velho. Ah, morreu todo mundo. Belezinha. Nosso recrutamento funciona praticamente igual ao dos vampiros. E aí toda vez que esse ciclo se completa aqui em alguma das unidades, né, o ciclo aqui das construções militares, a gente chegou aqui e vai liberar um objeto de Nergo. Chegou aqui, uma cria de Nergo. E vai liberar sempre nessa parada aqui. Então tipo, eu consigo recrutar qualquer unidade de Nergo em qualquer lugar. Eu só preciso ter uma construção de ciclo que tenha liberado dele no mapa. Só que é bem caro o recrutamento dele. Pode ser o dos Tumequins também, é que eu estou comparando com o Hanymar Mortos. Porque é instantâneo, não gasta um turno. Igual os reis da tumba. Vou pegar mais um desses também. Ah, pode ser, vai. Depois eu pego os outros mortos. O único problema é que a unidade vem pela metade, assim, sem vida. Não sei porquê, mas... Escolhendo ser assim. Eu vou descer, então. Tchau. A patrulha em marcha. Aqueles que conhecem o Terreno e seus Segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Mais 5% de oportunidade de movimento. Cadê meu herói que eu deberei? Aqui a gente tem o Caldeirão, que é tipo o Caldeirão do Grom lá, só que é pra fazer doença em vez de fazer comida. Que é a prática aqui a mesma coisa, né? Só que por enquanto a gente não tem muitos sintomas. A gente tem Molestia, Bubões, Febre, Podridão e Paralisia. Cada um dá um bônus pro seu exército e povoados. E um debuff pra exércitos que não são de Nurgle. Então você tem que usar isso na sua vantagem pra atrapalhar o inimigo, velho. Esse aqui ser interessante de tirar o ataque corpo a corpo e ganhar infecções com a peste inseminada. Desgaste maior ao Defender Circus também é interessante quando a gente for atacar uma cidade sinistra. Acho que eu vou começar com a Molestia, que é... Que ela vai dar crescimento em povoados nossos. Por enquanto eu não tenho nenhum sintoma nem tanto, né? Então vai ter que ser só essa. Vamos escolher a infecção. Joguei no Kugaf. E agora a gente ataca aqui. Pronto. Vamos ficar bem longe da lava dessa vez, porque toda vez que eu fiquei na lava e o jogo explodiu. Era essa lava aqui. Mas eu ia atacar daqui, aí ia colocar você aqui, você aqui, vocês dois aqui. Nerglings, vamos ver como é que eu vou fazer pra vocês serem úteis. Sapinha também. E você que está machucado, espera aqui. E aí, Zumboreis, tudo bem? Só tem uns Gnoblers aí na direita. Tranquilinho. Vem tirando esses cavalos deles aqui, essas presas da Lamúria. Fúrias vai destruir aquele negócio ali, aquela torre. Sapinha, acho que eles podem vir pra cá também, velho. Sapinha, acho que eles podem vir pra cá também, velho. Aproveita que a cavalaria deles esta fugindo e vai, galera, os caras não estavam perseguindo. Aproveita que a cavalaria deles esta fugindo e vai, galera, os caras não estavam perseguindo. Eu... ... 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 Pega ele, sapinho. Pega ele. Esperar quietinho aqui né, que tá vindo aí os ugros. Pode ali pegar o ponto que eles tentam fazer a tua torre. Pode vir aqui tentar destruir aquela torre que tá ali. Sai daí vocês moscas. Um inimigo sensível. Vem um herói deles aqui. Vem um herói deles aqui. Vamos pegar ele. Vem um herói deles aqui. 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 Isso aqui é pra atirar até corpo a corpo. Tem que esperar eles brigarem com a gente e tal. Vem um herói deles aqui. Foda-se por medir! Vem um herói deles aqui. Vem um herói deles aqui. Vamos lá! Vem um herói deles! Não se acolhe! Não! 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 Talibar do Nurgle! Não! 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 Vem pra cá, moscas! 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 Lute comigo, Ogro! Aqui a gente pegou o ponto, puxou de bola, deixa o que tava perseguindo aí mesmo! Beleza! Vem a gente daqui a pegar esses final dois agora! Dar um debuff neles aqui, meu herói! Mais debuff, né? Que o veneno já é um debuff pra caralho! Joga mais! Trazer os sapos pra cá que chegou um Ogru Touro aqui! Acho que o general vai brigar com o Ogru Touro! Desculpa! O que é isso? É muito doloroso porque eles derrubar, acho que eles não matam Estão quase correndo também A gente baixa na barricada, eu preciso bater na barricada de 50 minutos já A infecção é inévitável A infecção é inévitável Eu... 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 Eu.... Eu... 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 O cara vai pegar o meio aqui. Você vai bater nesses Gnoblers aqui. Não vai conseguir pegar o meio não, amiguinho. Vamos gostar de fazer. A R.I.P.A.G. foi cumprido. A perfeita ta. Será que vocês dois podem vir atacar essa torre? Acho que vocês vão morrer antes Milky, obrigado pelo Fall, já bem-vindo A cavalaria é algo é massa, só é chata e resistente pra caralho Muito sacrifício pra gente chegar nos lugares, mas devagar a gente vai longe Daqui que temos de opções de povoado Spoiler ocupar da infecção Devastar também da infecção Pilhar da infecção Mas como essa minha província eu vou só ocupar Pra não afetar muita... Poção da Força O Negro de Curve expôs uns de fracos de vida austera É uma Poção da Força que permite ao usuário e causar uma possibilidade devastadora de dano Ok Coogath O Plague Father Coogath O Plague Father Eu vou pegar uma Fera de Nurgle E mais um Sapinha Mais! Plague Spreaders são usados No 3 eu joguei com... O Prólogo né Que é meio que leve Aí joguei com os Demônios do Caos E joguei com... Katai Presença inspiradora Assim os que radiam força, confia-se em medo Instante seus seguidores e cometerem atos grandiosos ou terríveis Vou botar isso aqui pra gente ficar ganhando XP no exército Vai que a gente ganha um pouquinho de velocidade né Mesmo que seja um ponto de velocidade Já ajuda Já ajuda Aqui também tem que colocar treinamento Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele Ah é legal jogar de Katai Bem legalzinho Tem alguém que gosta de mim aqui velho Emporre Nurgles beloved Hummm Vamos fazer amizade velho Você também é o Papai Nurgle Não é tão lindo quanto eu, mas... Não é tão lindo quanto eu, mas... Hum, é só isso mesmo Tá, o restante dessa província É o monte ali na frente E o cais d'Arco Essa província é grande hein Você acha que demora quanto tempo pra lançar é parar dos jogos anteriores de ser jogável? Cara... Não vai ser rápido, mas... No mínimo é uns dois vezes, velho Embora o mapa já tá bem avançado na teoria, né? Embora o mapa já tá bem avançado na teoria, né? Então não pode vir antes Então não pode vir antes Vamos torcer Vamos torcer Fa-lhes errar Pera, 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 pera Pera, 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 pera Puxa mais... Puxa mais... Deixa eu ver... Mais uma fúria pra destruir as torres E... Acho que mais um Nurgling Mais dois Nurgling Agora sim Agora sim Aqui atrás Minha ordem ponta é uma bosta Então vou recrutar um carinha aqui só pra... E um posto de 1600 Logo menos eu... Recruto É legal que pra facções do caos já aparece aqui Ao invés de facção encontrada Aparece facção inimiga encontrada Os heraldos anunciam os faracostes do clã Helheim Que o fim dos tempos bate a porta É guerra, que a colheita de almas começa Agora é louco Eu tinha feio... Esse aqui de... Tirar também um templo dos ciclos de estrutura é bom Vai querer liberar mais sintomas pra gente... Ficar na esquina Inclusive os sintomas pra você desbloquear eles tem uns objetivos aqui Você vê que minha peste molecha cinco vezes pra desbloquear Disseminar a peste bobão em cinco vezes Aí feio em cinco vezes Aí 25, 50 E o resto aqui é tecnologia Tá, então é só ficar disseminando as outras paradas aqui e show de bola Tem uma coisa que me dá reposição? Não 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 Unidades Invocáveis mais um De Nerglings quando a peste é disseminada é interessante Vou fazer um sectário da praga aqui, velho Cultista... Cultista... Do floreiro Aí esse cara ele funciona como se fosse um monge da peste lá dos ogros E ele joga a peste que você criou num povoado E some depois Embora dá pra gente recrutar esse cara depois Porque você não lembra aí Cadê? Aqui, level 3 de stunts e liberou o sectário Pra liberar o terceiro Lord X-Level é só só jogar com o X-Level e fazer a missão de busca dele Deve ser que o sangue não saiu ainda Deve ser que o sangue não saiu ainda E nem tem data Reposição, mas eu fico parado, né? Esse aqui vai ter que ser usado em caso de emergência Ficar parado dois turnos é foda Eu... Deve testar... Minha condição Esses caverns viraram ogros? Que? Seja recrutando Recruti 20 de novas unidades Acho que vou jogar ali na casa dos anães, velho Minha peste O que eu fiz? Meu mestre Tá no baixo e tudo moderadas Claramente vou estar Porque eu quero matar muito o meu sapo, velho Sempre que eu jogo deus sapo Sei lá, Daniel Não sei como vai ser o mapa combinado ainda Dá para eu dar uma previsão. O pai de pão! Ok, aqui é o esquema. Vou dar uma previsão para vocês. Vocês aqui. Kugath, joga! Kugath, joga! Caramba, meu bichinho novo lindo aqui, minha fera de Nurgle. Olha que coisinha linda! Super feliz de estar lutando. É o Nurgling. Do nada sai o Nurgling do orifício do... Que tipo de bomba. Aí tem mais você que você pode ir para cá e os sapos ficam aqui. Let's go! Já tem a torre para destruir aqui, pode vir. Vocês são o meu grupo 4. Kugath pode explodir a cavalaria deles ali. Para pausar é aqui em cima. Pause, câmera lenta, velocidade normal, acelerar um pouco e acelerar muito. Um dos pontos que a gente vai jogar. Canto de superior direito. Tanto de superior direito. Canto de superior direito. Canto de superior direito. Canto de superior direito. É esse meu aqui vai acabar morrendo pelos cruéis. É só clicar. Nurgles, vem lá. Beleza, vêm pra cá vocês agora Debofa aqui nos caras Pega, 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 pega Elas são boas porque elas voam contra as torres E como o cara não tem muita unidade de projétil Eu consigo ir lá e destruir de boa Essa férias de nerga é bem mais rápida do que as fontanhas normal Está chegando já os reforços da superfície Tem essa férias. Tem essa férias de atirar em mim Dois que jogaram por lá? Não falam bem. Não falam bem! Vai chover nergling aqueles caras do meio em! Toma um vômito aí pra vocês! Só pra vocês ficarem espertos Dá pra lá pra você pegar o meio Vocês vêm pra cá O GAR pode atirar ali Vamos, Nurgling, peguem eles Calma aí, é tudo certo Só meu herói, meu herói, meu herói Dar um debuff nesse cara aqui Nurgle é tudo sobre o debuff É pra você deixar os caras tão ruins que eles não conseguem fazer nada Cuidado, vêm, matem, Taddybid 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 Mais um debuff aqui na cavalaria deles Vamos, sapinha, volta aí, velho Agora eu quero pegar o meia aqui. O cara até que tentou vir aqui pegar o... O Kugaf, né? Mas não é tão fácil, né? Beleza, vamos ocupar. Magnetita repulsiva. Essa pedra chama um constante sentimento de inadequação para os veintos da energia e ameaça que no escritório existe. Diminuir a chance de erro. De fato é melhor. Minha... Bruja... Bubble... Vamos colocar... Crescimento mais 5 após vencer uma batalha para todas as províncias. Esse aqui é maravilhoso, hein? Quero. E vamos bufar agora... Bufar os Nurglings seria bom, mas... Cadê os Nurglings? É Nurgletes, né? Fera de Nurglings. Fera de Nurglings e Nurglings, só que só bufa resistência física e velocidade. Hum... Aqui bufos empesteados com armadura e defesa corpo a corpo. O que também seria até interessante. O que que eles ganham aqui no level 7? Ataque corpo a corpo, essência de projétil, muito bom. Talvez eu coloque todos os buffs aqui para as unidades de Nurgle. Eu não vou usar todos, mas... Tem que ter uma variedade. Então aqui nessa parte de trás eu vou bufar realmente os... Deixa eu ver... Os sapos são muito bons, né? Saperos pútridos. Grandin' Puro, Moedor de Almas. Vocês não precisam de buffs, vocês já são fortes pra caralho. Contrair moscas, moscas empesteados e fúria do caos. Ganha a força da arma, né? Vamos melhorar os empesteados, vai. Os inimigos sensatos pensam pelo menos duas vezes antes de atacar uma espécie bem tão doente, pois mesmo ganhando é provável que contraiam algo terrível no processo. Armadura mais 4 para as unidades de empesteados de Nurgle, Cria de Nurgle e objetos de Nurgle. E você pode colocar... Os guerreiros do caos são os brinquedos dos deuses. Eles recebem diversas dádivas, incluindo uma formidável perícia marcial. Meve o que? Vocês não tem cuidado de pegar mais um sapinho. Algo salgado! E aqui atrás fica... você, deixa eu ver... você. Eu sou o Comandante! Comandante! Cultista... do Flutuador! Não, eu vou pegar mais um, vai. Ou eu guardo e pego outro com esse teatro, que eu tenho dois. Não, eu vou pegar um Nurgling. Achei massa o jogo, mas odia os senhores, os senhores lendários dele? O jogo é assim mesmo, é tudo doidão. Sony, obrigado pelo follow, esteja bem-vindo. É porque na hierarquia dos Ugros, o Ugros mais gordo é o que conseguiu comer mais, e logo ele é o mais respeitado. Tá, aqui a gente tem um pequeno probleminha. Tem um exército de Ugros aqui. Tem um acampamento de Ugros aqui. A cidade que tem que pegar pra fechar a província é esse cais aqui embaixo. E eu nem tenho guardação direito aqui ainda, velho. O que eu tenho aqui que me dá renda? 30 de renda. 180 no máximo, 180 no máximo, 180... É, construção de Nurgle aqui tá um pouquinho complicado no quesito de... De renda. Mas o crescimento é muito bom. Reposição de baixas é interessante. Ainda mais porque a gente precisa fazer toda hora a reposição por causa dos exércitos. Porque a gente recruta o casuado. Eu vou arriscar vindo pra cá e fazer uma emboscada. Pra ver se conseguir pegar esse cara aqui e ficar na frente de proteger caso esse outro que vier me atacar. Você, vamos jogar a peste aqui em Cargidum. E espalhar a praga. Tome. Vou deixar a Marciana aí... A cidade dos anões pra gente, que depois a gente vai pra lá. Buscar com o Nurgle não faz sentido. É só ver onde tá o fedor. Mas como é que você vai saber onde tá o fedor? Você sente o fedor, não sabe onde ele tá. Ah, não, cara. Minha facção favorita claramente não são os anões. É só o alerta de follow, de sub... Tudo aí, velho. É, acho que eles vão pegar aquele monte ali até eu pegar essa cidade aqui debaixo. Mas é muito fora de mão... Vou pegar esse daqui, velho. Um monte pegou peste, boa. Crescimento de cistos. As terras de Nurgle são recobertas de protusões cheias de pus. Muitas simplesmente explodem em uma chuva de nojeira virulenta. Mas das mais vistosas nascem novas legiões. Um bom tumado, o Juspa. uti a junta eterna para a luva, Juspa. Hopefully now! Hauros vão pegar esse oni, pro Rei... Ah, porém... É... E aí cada pessoa tem umstone sacrifício. Juro que quer matar quem? Toda hora ele quer matar o sapo A gente pode ter começado a atacar daqui Fazendo os caminhos até o meio Nerglings, nerglings, nerglings Vocês vão ficar aqui mas vocês vão dar a volta Muito louco ali pela esquerda depois Meus sapos também As furias fica aqui junto com a mosca Pra atacar as torres Espera de nergo avança com esse cara aqui Beleza, vem pra cá Vem pra cá, pode tirar A cavalaria deles ali Onde tem torre? Aqui Ele está aqui, Alex Onde tem o meu olho Onde tem o meu olho Nós vamos avançar A pílpia de astra Vem pra cá Calculando o caminho Vem pra cá 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 Vem pro cavalo Onde tem? Naovo Vem pra cá Catol Praga igual a da medusa aqui, que é esse negócio aqui ó Rasco de gosmo, mano Habilidade de praga em área Debuff nesse cara que ta vindo aqui Espera ai, vamos ver se eles vão vir mesmo Acho que vão, já estão correndo, toma Pega esse cara aqui A torre, estão conseguindo uma ali E pra cá É foda que quando você está atacando a barricada Alguém vem testar a barricada Que eles atravessam a barricada pra bater em você Mas a unidade dá uma leve Bugada muito louca e começa a tentar Dar vôo pra bater nessa unidade que veio pra testar Olha lá, os caras estão tentando dar uma volta aqui Agora eu só quero que eles batam na barricada Vai sapinho, use pulo Vai sapinho, use pulo Vai sapinho Vamos ver se minhas flores estão bem, estão bem Ok Pega esses caras aqui ó, o gruto ouro viram tentar ajudar aqui Deixa não O que é o que vai saber? Tem que saber? O que é o que é o que é? Tem que saber? O que é o que é? Pega eles Encontre! Sim! Vamos meter buff nessa cavalaria Vocês podem vir aqui brigar com ela também, festeados Boa, vocês já destruíram os ossos que estavam enchendo meu saco Vamos pegar esses Gnobras aqui agora que os Gnrglin estão subindo pra gente A gente nem pisou, já saiu correndo já A situação está bem dramática, ver esses cavalaria chato amido aqui Outro debuff neles Vejo um de vocês aqui pegar esse ponto aqui Repegar esse ponto aqui Repegar esse ponto aqui É como se eu estivesse ocupado agora mesmo então Eles morreram É só falar os heróis lutando ali agora Esses Gnobras aqui desistiram, eu falo mano não vou voltar ali Eles nem estão andando velho, estão literalmente sem reação Vamos acordar eles Agorda ai caralho Isso está feito Vem para nós 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 Era para estar pegando os pontos agora Não, o chato amido voltou aqui na verdade Sai chato Vem para nós A gente sabe que se eu estou fazendo Uma boa hora A gente sabe que não tem que morrer Não... Não... O projétil do Kuul Gaff É melhor... Ele mergulha um desses nerglings Esse bichinho aqui Ele mergulha um desses nerglings Nas doenças que ele cria E arremessa um dos inimigos A CIDADE NO BRASIL